Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui quem fala é Rafael, homem das mãozinhas falantes, falando diretamente, seu querido e amado, o Facas HQ. O lugar onde você encontra a lâmina perfeita para você, especialmente se você é um colecionador, esse vídeo vai estar mais focado para a galera que coleciona, por quê? Porque são modelos, acho que todos os modelos que chegaram agora... Ah, e o Hernani está aqui comigo. Fala, Hernani, fala oi. Oi, pessoal. O Hernani está meio sombrio hoje. Bom, vai tirar isso dele e fazendo ele rir. O que acontece? Gente, esse vídeo está mais dedicado para quem coleciona, porque todos os canivetes que estão aqui são edições especiais. A gente não vai receber, novamente, nenhum deles em estoque. Então, se você gostou, corre lá e compra, porque muito provavelmente, quando acabar, muito provavelmente, com certeza, quando acabar a gente não vai conseguir mais em estoque, tá bom? Bom, então, dito isso, o link de todos os canivetes no vídeo estão no comentário fixado e na descrição do vídeo, tá bom? Outra coisa é que se você gosta desse tipo de canivete, nem espera para assistir, já deixa seu like agora, tá bom? E segue a gente se você gosta desse tipo de conteúdo para ficar sempre atualizado no mundo das lâminas. Então, nós vamos começar pelas duas versões do Kershah e Iridium que chegaram. A primeira que nós vamos falar é o Iridium topo. Por que topo? Porque ele é topográfico. Eu vou mostrar aqui para você. Está vendo que ele tem esse alto relevo, baixo relevo, na verdade, né? Como se fosse um rio. É muito legal, muito interessante. Eu nunca tinha visto isso, para falar bem a verdade. Achei bem legal. Nós trouxemos e eu fiquei mais surpreso do que eu pensei que ficaria. Ele está vindo em aço... Sandvik 14C28N. 14C28N, que é um excelente aço, um aço mediano, assim, nos quesitos de premium, né? Mas é um aço que eu pessoalmente gosto muito, porque ele é bem balanceado, tá bom? É... a instalação em alumínio, né? E tem esse acabamento topográfico. Muito interessante. A trava vai ser o crossbar lock da Kershah, que eu sempre esqueço o nome qual que é. Bom, de qualquer forma... Axis lock? Não, esse não é Axis. O Axis é da Benchmade. Bom, de qualquer forma, carnivete muito acertadinho, muito legal, vai estar com rolamentos no pivô, por isso que a ação dele é tão gostosa. Bar lock. É, crossbar lock. Não, bar lock não é da Kershah. É, crossbar lock. Crossbar... Bom, cruza. Bom, de qualquer forma, de qualquer forma, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o Kershah. O que acontece? Eu fiquei muito surpreso, porque eu pensei que podia até incomodar esse baixo relevo. Não incomoda, é muito confortável. Me surpreendeu bastante. É um carnivete que eu acho que vocês vão gostar muito mesmo. Muito bonito. Eu achei que ficou muito bonito, muito diferente. Pra quem gosta, tá aqui. Em seguida, agora, vamos falar um pouquinho, vamos mudar tudo um pouquinho pra cá. E falar um pouquinho... E falar um pouquinho desse outro modelinho aqui do Iridium, tá bom? Bom, agora, vamos pegar a versão em fibra de carbono do Iridium, que eu achei bem legal mesmo, bem interessante, porque, obviamente, fibra de carbono é um dos materiais favoritos. E o aço dele tá em M390. Ah, uma coisa que eu acabei não mostrando o acabamento também no backspacer da versão topográfica. Por que eu falei isso? Porque eu gostei bastante do acabamento do backspacer na versão do Iridium em fibra de carbono, que é esse vermelho. É um vermelho Ferrari. Eu achei bem legal, bem interessante. Eu gosto bastante de cores vibrantes no carnivete. Ele vai estar em aço M390, que é um super aço, um dos meus aços favoritos também. Talvez, talvez, meu segundo favorito. Fibra de carbono, M390, que interessante. Ele ficou bem levinho, esse carnivete. É, bem levinho mesmo. É, gostei muito, muito legal como ele ficou acertado na mão. Confortável, como eu disse, a pegada do Iridium é uma pegada confortável. É um carnivete bem EDC-friendly, que você pode utilizar de várias formas. A lâmina bem, como é que eu vou dizer? É, você vai... Versátil. Versátil. Obrigado, Hernani. Bem versátil. Então, excelente lâmina mesmo. Muito legal o Iridium topográfico e o Iridium fibra de carbono em M390. Então, 14C28N, topográfico em alumínio, M390, fibra de carbono. Tá bom? Agora vamos para o nosso lançamento, né, que nós trouxemos da ZDT, a versão especial. Bom, o ZDT que nós trouxemos é o 045... como é que é? Eu sempre me confundo os números da ZDT. 0452... não. 0452... 0452 CF. Eu sempre me confundo com 0562. 0452 CF Blue, porque esse aqui é o 0452 CF. Esse aqui é o meu 0452 CF. É um dos carnivetes que eu mais gosto, tá vendo? Essa versão Blue em S35VN. A versão especial é a mesma coisa, praticamente. Contudo, né, ele está vindo com fibra de carbono azul, que eu achei linda, 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 e Magna Cut na lâmina, que é o meu aço favorito, provavelmente. É realmente sensacional e tá muito legal. Nós trouxemos muitas unidades. Então, de novo, se você gostou, já corre aqui no link que tá na descrição e no comentário fixado do ZDT e compra, porque, cara, não vai ter mais depois, tá bom? E ele tá muito legal, muito... é o 0452 CF que vocês já amam, que sai relativamente bastante pra baixo preço dele, que é ZDT. Sai bastante. E essa versão especial é em fibra de carbono azul e Magna Cut na lâmina. Exatamente, assim, um aprimoramento, né, do modelo normal. Eu gostei demais. Eu acho que ele está acertado. Muito colocando a fibra... eu gosto de azul, pra quem não sabe. E Magna Cut, né? Uma outra diferença é que ele vai estar em Stonewash na lâmina, diferente do modelo original, que é acetinado, né? Você pode ver aqui, esse tá com aquamento acetinado, acetinado... e esse aqui tá em Stonewash. Então, diz aí, diz aí nos comentários, se você prefere modelo normal ou modelo em azul e Magna Cut, tá bom? Vamos agora passar para o que eu mais gostei, que chegou nessa carga, que realmente tá sensacional. Bom, chegou pra gente uma coisa diferente, uma coisa totalmente nova, que é o Sankris, do Rick. Mas eles não foram feitos pelo Rick. Essa versão industrial do Sankris, feito pela MacForce. MacForce, pra quem não conhece, é uma... é uma empresa um pouco tanto quanto boutique. Então, eles fazem bastante... é... pegam... fazem muitas parcerias e normalmente eles não relançam o modelo. Então, por isso, é uma edição especial, que não vai ser relançado. Então, a gente vai estar aqui com o Sentry do Rick, que tá com o logo do Rick. É sensacional, adoro o logo dele. E vai estar em materiais mais prêmios que você vai conseguir. O cabo dele, todo em fibra de carbono... é, fibra de carbono... Todo em titânio. Obrigado, Hernani. Todo em titânio. E, deixa eu ver se eu... E a lâmina em M390, que como eu disse, é um dos meus aços favoritos. O que acontece? Que eles fizeram um trabalho de millen muito interessante dentro. Então, embora ele seja full TI, né? E é um canivete grande, só pra vocês terem um efeito comparativo, eu vou pegar com o ZT0562. Eles têm praticamente o mesmo tamanho de lâmina e cabo. Deixa eu ver se eu consigo colocar pra cá. É... Não sei se parece que tem, mas tem exatamente o mesmo tamanho de cabo. Então, ele basicamente o... Deixa eu colocar dessa forma aqui, talvez fique melhor. É... Aqui, assim. Coube, coube na câmera. Ótimo. Tá vendo? Mesmo tamanho de lâmina e cabo. E o... Pra quem não sabe, o 05662 foi o meu primeiro ZT. De qualquer forma, acho que é o canivete que eu mais gostei de pegar na mão. Extrema, extremamente confortável. Assim, me surpreendi muito com o conforto do canivete. Eu pensei que o clipe não seria confortável. É bem confortável. É... Excelente. Tudo feito muito pensado pra quando for segurar na mão. O que é mais interessante, que são duas versões, né? Uma versão. É a versão em padrão Diamond, né? Que é essa aqui. E essa aqui é a outra versão, que é em padrão... Screw? É assim que fala? Do... Do cabo? É. É screw, né? Screw. Isso mesmo. Então, a gente vai ter as duas versões. Eu gostei mais dessa. Tanto gostei que esse aqui é meu. Esse aqui já virou meu. Ninguém... Ninguém tasca. Assim, e dos modelos do Lala, eu pessoalmente acho que se você for ter um modelo do Lala, que seja o sempre. Se você gosta, especialmente se você gosta de canivetes grandes. Putz, porque é um modelo... Olha a ação disso aqui, gente. Olha isso aqui. A MacForce acertou muito nesse canivete. A ação tá incrível. Tá tudo incrível. Tudo nesse canivete tá incrível. O acabamento tá impecável. E olha, olha... Especialmente no crew, olha como foi feito o desenho nas talas, tá? Impressionante. Essa... Esse clipe eu gosto demais. É o clipe característico do Lala de Cobra. É o novo clipe dele. Esse é o clipe... Como é que é o nome? Deep Carry. Então ele vai ficar só essa porçãozinha aqui pra cima. É um canivete sensacional. Com a ação incrível. Espetacular. Esse é o padrão Diamond. Esse é o padrão... Screw. E você vai ter aqui... Dois... É... O acabamento que eles são de Two Tones, né? Que vai ser assim. Aqui a gente vai ter o equipamento em Stone Wash. E aqui em cima, acetinado. Isso é relativamente complexo de se fazer. Ficou... Vai dizer, ficou maravilhoso. Esse canivete é fenomenal. E assim, tudo muito meticulosicamente bem feito. Você pode ver o Backspacer. Parece que vai incomodar. Não incomoda. Ele é um canivete que se encaixa muito bem na sua mão. É excelente. É muito bem feitinho. Gente, é basicamente isso. Fala pra mim qual foi o lançamento que você mais gostou aqui nos comentários do vídeo. E... Se você teria um canivete do Lala. Um custom do Lala. Uma coisa que é importante frisar. É uma coisa que... Embora ele seja um canivete... Esse aqui é um canivete industrializado, né? Ele vai estar saindo mais ou menos pela metade do preço que sairia um custom do centro. O mais básico que não seria com esses materiais. Seria com materiais mais básicos. Então, eu pessoalmente acho que se você gosta do Lala. Se você quer um item do Lala. Tá valendo muito a pena pegar o centro. E de novo, a gente nunca mais vai ter esse canivete. Então, assim... Vale muito a pena mesmo. Eu pessoalmente... Inclusive peguei um pra mim, né? Então, pessoalmente eu acho que vale a pena. Tá bom? Abraço pessoal. E já deixe seu like, né? E segue a gente se você quer ficar atualizado no mundo das lâminas no Brasil. Abraço e até a próxima.